E o presidente Jair Bolsonaro acredita que a proposta de reforma da Previdência seja votada em plenário na semana que vem. Bolsonaro e o líder do governo na Câmara voltaram a defender a proposta hoje. Do governo na Câmara, Major Vitor Hugo explicou a situação das forças auxiliares de segurança pública nessa primeira etapa. A União vai fazer uma lei complementar geral que vai tratar de aspectos, normas gerais de aposentadoria e depois os estados vão legislar sobre questões específicas. O presidente Jair Bolsonaro elogiou o trabalho e o esforço da base aliada e de Rodrigo Maia na aprovação do relatório da nova Previdência na Comissão Especial. Ele espera que o projeto seja aprovado na semana que vem no plenário da Câmara. Fizemos a nossa parte, entramos com o projeto. Agora, o governo não é absoluto, não é infalível. Algumas questões serão corrigidas com toda a certeza junto ao plenário.